Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui da nossa série de tutoriais de Hearth of Iron 4 jogando com o Brasil Hearth of Iron 4 para iniciantes E galera, o último vídeo foi bem legal, eu acho que eu falei muita coisa sobre a parte naval do jogo E falei muita coisa também sobre as doutrinas, então eu realmente acho que não ficou dúvidas nessa parte, né? Se vocês têm dúvidas, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer conseguir responder essas dúvidas para vocês, tudo bem? Galera, eu estava dando uma olhada aqui, olha só, antes de eu começar, vamos lá Hoje eu pensei em fazer o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre equipamentos de suporte no geral, tá? O que eles são quando eu uso, tá? E quando eu deixo de usar E eu quero falar, eu acho que isso já vai tomar praticamente o vídeo inteiro, sinceramente E se der tempo eu quero falar sobre os tipos de aviões, tá? Então eu vou, no último episódio, cobrir a parte naval Hoje eu vou cobrir um pouquinho da parte terrestre, um pouquinho mais da parte terrestre, né? Que são os equipamentos de suporte, a parte terrestre ainda tem muito mais do que isso E também se der, eu quero falar o básico sobre os aviões, tá? Não exatamente como você seta missões e tudo mais, mas para que serve cada avião? Porque isso foi uma dúvida que eu tive durante muito tempo, muito tempo mesmo Eu basicamente copiava o que os outros faziam E eu demorei um pouquinho a entender exatamente o que acontecia, tudo bem? Então vamos lá, aqui galera, eu estava dando uma olhada Esse exército aqui, nessa divisão aqui que está em treinamento Eu estava dando uma olhada aqui, todos esses caras aqui, eles já meio que treinaram, tá? Então eu vou passar ele para o exército verde aqui Esse cara aqui que não está treinado ainda, tá vendo? Na verdade ele está treinado, mas ele ainda não é Ele não tem nível 3, ele tem nível 2 só, tá vendo? Vou passar para cá e esse cara eu vou mandar ele treinar de novo Deixa esses soldados aqui subir o nível Enquanto isso nós estamos treinando exércitos aqui também, que vão sair aqui, tudo bem? Eu queria só dar uma olhada nisso, para que as coisas continuem acontecendo ali Lembrando que eu estou treinando exércitos aqui, né? Tem mais uma divisão sendo treinada aqui E lembrando também que nós estamos tentando virar fascistas Que é o que está acontecendo aqui Eu estou segurando pontos de poder político Porque eu quero ensinar um truque que eu costumo usar para vocês Não necessariamente ele é obrigatório aqui na América do Sul Geralmente ele é mais obrigatório quando você está fora das Américas Porque a América em geral tem uma pequena diferença em relação às outras regiões Mas é isso, tá? Então, ok, dito isso galera, vamos lá Vamos com calma aqui Deixa eu despausar o jogo, deixa as coisas acontecerem Eu vou ter muita coisa acontecendo aqui nesse meio caminho E eu quero abrir aqui e falar um pouquinho sobre os equipamentos de suporte, tá galera? Eu vou aqui na pesquisa, que fica mais fácil de falar sobre os equipamentos de suporte Então, companhias de suporte galera Primeira coisa, tá? Para você conseguir fazer a maior parte Não, se não me engano são todas, tá? Não é nem a maior parte não Todas, qualquer equipamento de suporte que você quer fazer Você precisa disso aqui, ó Equipamento de suporte, basicamente Então, todo tipo de companhia de suporte Ela vai consumir um pouco de equipamento de suporte, tá? Na verdade, isso não é inteiramente verdade Porque eu acho que a artilharia não consome, tá? E a artilharia, canhões, coisas desse tipo você consegue, tá? Aqui, ó Artilharia, canhões e antiaéreo também vão na parte de suporte Mas eles não consomem equipamento de suporte Contudo, se eu vier aqui Todas essas outras coisas aqui consomem suporte, tudo bem? Ok, então Dito isso, deixa eu mostrar para vocês No design da divisão, vou aqui em editar, ó Onde que vão essas tais companhias de suporte? Elas vão aqui, ó Elas são companhias que não necessariamente estão na linha de frente, sabe? Ela não está no front Ela não está lá na batalha direta Elas estão como suporte de alguma forma Na linha de trás, vamos dizer assim O Heart of Iron 4, ele não define muito bem Essa questão de linha de frente, linha de trás, tudo mais Mas, pelo menos, eu vejo dessa forma, tá? A companhia de suporte, basicamente isso E ela tem outras serventias também Então, o que você pode colocar na companhia de suporte? Aqui não está tudo habilitado, porque eu não tenho tudo pesquisado Mas, como eu disse para vocês, são todas aquelas coisas lá Que estão na parte de companhia de suporte E também artilharias, antiaéreos e antitanques, tá? Então, eu vou começar a falar sobre artilharia, antiaéreo e antitanque Porque é um pouco mais simples de entender Olha só, galera Artilharia, é... Artilharia, está nessa parte aqui do meio Antiaéreo e antitanque, tá? O que são e para que serve, certo? A primeira coisa que você tem que ter na mente é o seguinte Todas essas unidades aqui São unidades que você consegue colocar Também na linha de frente Você consegue colocar, editar aqui uma divisão E colocar uma artilharia aqui, por exemplo, ó Olha só, consigo colocar uma artilharia aqui Um antiaéreo aqui, tá vendo? Então, não necessariamente O antiaéreo, ele tem que estar aqui E além disso, eles podem estar nos dois lugares Não tem problema nenhum, tá? Isso tudo depende do que você quer para a sua divisão, tá? Então, no geral, galera, tá? No geral Quando que você vai usar artilharia? Quando que você vai usar antitanque? Quando você vai usar antiaéreo? Eu sinceramente acho que artilharia é uma coisa obrigatória Você tem que usar sempre Seja na linha de frente, seja no suporte Eu gosto muito, muito mesmo De usar artilharia no suporte Por quê? Geralmente, eu faço o combo de artilharia Com isso aqui, ó Com suporte integrado Que dá exatamente mais ataque Para as companhias de suporte, né? Então, se você tem uma artilharia que está no suporte E ela tem mais 25% de ataque Isso aqui aumenta muito O dano dessas coisas, tá vendo? Todas as companhias de suporte que ganham Mais ataque Então, eu acho que isso aqui vale muito a pena Principalmente porque Artilharia, galera A principal função dela é aumentar Vou até mostrar aqui para vocês Olha só o ataque leve aqui, ó 25, tá vendo? Se eu adiciono uma artilharia Sobe para 40 Quase que dobra o negócio Estou exagerando um pouquinho Mas aumenta muito, entendeu? Então, a principal função da artilharia É aumentar o ataque leve das suas divisões, tá? Ela aumenta um pouquinho a ruptura de inimigo Um pouquinho das outras coisas, tudo mais Mas a principal função é aumentar o ataque leve Ah, Waka Se eu colocar a artilharia na linha de frente Também não vai aumentar? Claro que vai, cara Aumenta e aumenta bem, tá? O problema é que, geralmente, artilharias na linha Quando você combate, vai para o combate Você acaba gastando muito equipamento de artilharia E eu, sinceramente, acho que não vale a pena, tá? Simplesmente não vale a pena Por quê? Porque tem uma outra forma de você também Deixar seus exércitos muito fortes Que é simplesmente utilizando a artilharia aqui E isso aqui, combinado com aquela Com a doutrina Que geralmente é a doutrina que eu uso Fica muito melhor Do que, basicamente, pegar uma artilharia aqui E colocar aqui, tá? Basicamente, o que eu quero dizer É que a economia de equipamento que você faz De fábrica, você tem que fazer artilharia e tudo mais Colocando a artilharia somente no suporte Não na linha de frente Ela é muito grande, tá? Em multiplayers, galera Aí vale tudo, tá? Em multiplayers, estou jogando pessoas contra pessoas Daí muda completamente Mas contra o computador Não é necessário De verdade Eu sugiro fortemente você usar Simplesmente artilharia Na linha de suporte Nós finalizamos aqui indústrias dispersas Nível 2, né? E eu poderia ir com a próxima indústria dispersa Não seria uma ideia Mas eu acho que eu vou com isso aqui Máquinas melhoradas em 59 dias Vai ser bem... Dá vontade de pegar isso aqui de verdade Mas vamos com isso aqui mesmo Para aumentar ainda mais nossa produção Perfeito Deixa eu despausar Poder de fogo superior Beleza Nossa primeira doutrina aqui pesquisada Vamos para a segunda doutrina Repara, galera Que a segunda doutrina Ela já gasta muito mais tempo Tá vendo? 327 dias É bem mais tempo Do que se nós compararmos Com a doutrina anterior, né? Na verdade, antes de pesquisar a doutrina aqui Eu vou para o próximo equipamento de infantaria Que isso aqui faz uma enorme diferença para a gente Estou precisando de recursos Metangsterno, ok Então, colocado lá Vamos lá Vamos continuar Quando que eu uso artilharia, então? Sempre Artilharia é sempre porque O dano leve Ele é o básico Ele é o dano básico que você precisa E você quer usar ele sempre, basicamente Antiaéreo, galera Conselho de Defesa... Ah, essa aqui é a Guerra Civil Espanhola Que acabou de estourar, tá? Ela costuma estourar mais ou menos nessa época Então, na verdade, já tinha estourado Mas agora entrou aqui o conselho Da Catalunha aqui, tá vendo? Ela pega e entra aqui na Guerra Tá Deixa eu pausar, senão não vou conseguir Completar meu raciocínio aqui, galera Ok Então, artilharia Quando usar? Sempre Como usar? Eu gosto muito da linha de suporte Ah, Waka Se eu colocar na linha de frente, tá errado? Não, não tá Pode colocar também Eu não gosto, tá? É isso Você vai ter que gastar muito mais equipamento de artilharias Por colocar ela na linha de frente Do que se você estivesse mantendo ela só na linha de suporte É isso Você vê todas as minhas jogatinas Eu tenho lá Trinta, quarenta, cinquenta fábricas Produzindo equipamentos de infantaria Eu tenho lá, sei lá Três fábricas Quatro fábricas no máximo Produzindo artilharia E geralmente a artilharia tá sobrando Ah, no No estoque Então, artilharia somente no suporte é muito bom Ok A Antiaéreo Quando usar? Antiaéreo tem duas Duas linhas Ah, a principal é Se você tá enfrentando um inimigo Que é Ah, que tem uma superioridade aérea muito forte E que você tem que vencer isso de alguma forma Tá Ah, se aquele inimigo tá te bombardeando demais Coisas desse tipo Você normalmente quer colocar antiaéreo E além disso Antiaéreo também não é tão ruim Porque ele te dá um pouco de perfuração aqui Ah, é isso aqui É o que chama Breakthrough Tá O Breakthrough Basicamente Como que eu vou explicar isso Ah Ele te permite Atacar um inimigo E a Conseguir furar a defesa desse inimigo Tá Ficar mais tempo Atacando aquele inimigo Ah Quando tiver o combate Eu mostro exatamente O que que é o Breakthrough Tá Ah Agora eu não consigo Explicar ele em palavras exatamente Ah Mas Antiaéreo também É um antiaéreo Que eu gosto de colocar em suporte Eu geralmente não uso antiaéreo Na linha É Vai na mesma pegada Da Da Do Das artilharias Ah Geralmente na verdade Eu nem uso antiaéreo galera Eu prefiro fazer aviões No geral Essa é a verdade Essa é a grande verdade Mas Existem casos Que você quer usar antiaéreo sim Ah E é justamente nesses casos Às vezes você quer algumas divisões Que tem antiaéreo E outras divisões que não tenham É E isso é É ok É totalmente ok Você tem algumas divisões com antiaéreo E outras não Perfeito Tá Ah E geralmente Você está contra uma nação Que é muito forte Na força aérea No geral Tem muito avião Por exemplo Reino Unido Sei lá Ou a Rússia no final A Rússia no final Também bem chato Os japoneses no final Mas É basicamente isso Não tem muito segredo E o antiaéreo Como eu disse pra vocês Olha aqui Ruptura de linha inimiga Ele te dá um pouquinho de ruptura Tá vendo Ah Que é Aliás Perdão Não 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 Perfuração galera Daqui ó Doze de perfuração Tá vendo Perfuração Ela é uma coisa utilizada Pra Eu tava falando errado Ah Ele é uma coisa utilizada Pra furar Blindagem Tá Existem unidades Como tanques Alguns carros Algumas coisas assim Que são blindados E se você não passa Essa blindagem deles Causar danos Nesses caras É muito difícil Então Perfuração Ela te dá exatamente A capacidade De trespassar Essa blindagem Ah Desses carros Tá Desses tanques Enfim Dessas unidades móveis No geral Unidades blindadas Ah Antiaéreo Não é o ideal O ideal Pra se ter perfuração É o anti-tanque Que eu não vou conseguir mostrar Aqui pra vocês Porque eu ainda não pesquisei Mas no geral Se você não tem No geral é assim Se você vai atacar Uma nação Que você sabe Que tem tanques leves Ah Ou que só tem Carros blindados E que também tem Uma força aérea Considerável Aí você vem O antiaéreo Que isso solucionou Mas se você vai Atacar uma nação Que você sabe Que tem tanques médios Tanques pesados Ah E que Isso pode ser um problema Pra você Aí você tem que usar Antitanque Obrigatório Tá Ou usar tanques Contra aquilo É assim que funciona Como que eu escolho Então O que que Dessas três coisas Aqui eu quero Isso aqui basicamente é A nação tem Força aérea forte Ou ela tem Unidades Com blindagem baixa Então se eu uso antiaéreo Tá ótimo Tá Ou Na verdade não Se I Entendeu Se ela tem unidades Com blindagem baixa E ela tem Força aérea Considerável Então se eu uso antiaéreo Tá É isso A estilharia Sempre Sempre Seja na linha Seja no suporte Sempre utilizar E antitanque Você utiliza Quando você está Atacando a nação Que tenha Tanques blindados Tanques pesados Tanques médios Tá Aí você usa antitanque Por exemplo Contra o Hike Contra o Hike Antitanque é extremamente efetivo Não só Contra os Estados Unidos No final também Antitanque é bem decente Mas No geral Contra o Hike Meio que você quer Obrigatoriamente Tem antitanque Justamente porque A perfuração dele 75 É muito alta É muito alta É muito insana Comparado com Esse cara Que por exemplo Tem 25 É tipo 3 vezes Vale muito a pena Tudo nível 1 Então ok Eu falei muita abobrinha Aqui né Mas enfim Uma grosera infinita Aqui só para explicar 3 suportes Agora vamos nos outros Suportes aqui Vamos lá Engenheiros Quando que eu vou utilizar Sempre Engenheiros Engenheiros é o suporte Mais roubado do jogo É o suporte Que te dá mais Mais bônus Que existe É simplesmente Insano O que engenheiros dá Engenheiros basicamente Te permite lutar melhor Em todos os tipos De biomas Praticamente Acho que ele só Não ajuda em montanhas Que daí você precisa De montanhas E tudo mais Te ajuda a saltar fortes Ele te dá Qual que era a outra coisa Tinha uma outra coisa Bem importante Ele te dá 20 de organização Eu expliquei lá no primeiro episódio Que é organização Engenheiros Eu acho que é a unidade Que mais dá organização Do jogo O suporte que mais dá Organização do jogo Então Assim É insano Definitivamente Você precisa ter engenheiros Se você Precisar escolher Qualquer equipamento De suporte Para tirar Não tire engenheiros Deixa os engenheiros lá E utiliza o resto Então engenheiros Obrigatório É isso Reconhecimento O Recon Ele te dá um bonuzinho De preparação O que é bem interessante Ele te dá um bonuzinho Aqui De recuperação Das suas unidades Que basicamente Quando você está batendo E retirado Quanto tempo Que ela demora Para recuperar Para conseguir atacar De novo É um bônus Interessante também Mas o principal Do Recon Galera É te dar alguns Bônus De movimento Em diversos tipos De terrenos Em diversos tipos De terrenos Então Recon Não necessariamente É obrigatório Mas se você Quer ter unidades Rápidas Se você Está com a necessidade Disso Aí você pode Colocar Além disso Também Companhias com Recon Ela ajuda Até onde eu sei Até onde eu sei Ela ajuda Os Os Generais A prepararem Battle Plans Melhor Não sei Não sei se isso é Exatamente Verdade Isso eu vi Um outro Youtuber Comentando Mas ele é um Cara meio Insano em Hearts of Iron 4 Então eu imagino Que ele estava Falando a verdade Mas eu nunca Achei isso Exatamente Escrito Em algum lugar Dentro do jogo Então por isso Que eu estou Falando Não tenho Certeza Mas basicamente É isso Recon Não é Exatamente Na minha opinião Na minha opinião Se você não está Jogando multiplayer Multiplayer Movimentação Faz muita diferença A velocidade Dos seus exércitos Tudo mais Mas se você não está Jogando multiplayer Recon Talvez seja Uma das Mais descartáveis Aqui das companhias De suporte Ok Próxima MP Galera Polícia militar Ela só é útil Para aquelas unidades Que você vai fazer Para ficar de guarnição Eu acho que eu expliquei Também Não me lembro Exatamente qual episódio No episódio 1 ou 2 Que quando você conquista Um território Que ele ainda não capitulou Mas você conquistou ele Ele fica com um unrest Muito alto Mesmo depois que você Capitula a nação Ela ainda fica com um unrest Muito alto lá Até você conseguir diminuir Isso demora Agora é o sistema De unrest De complacência Da região Certo Mas o fato é Quando você quer Construir unidades Para deixar de guarnição A melhor forma De você Construir essa unidade É colocando Uma só Companhia de suporte E essa companhia de suporte É a companhia de polícia militar Porque para A única coisa Que ela funciona É isso aqui 20% a mais de supressão O resto é me Aqui Você nunca quer Ter polícia militar Em qualquer uma outra unidade A não ser que seja A unidade de guarnição Então passamos Companhia de manutenção Galera Isso aqui era um Era um suporte Que eu meio que Passava o olho por cima Nunca dei muita atenção Para ele Até que eu começar a usar Isso aqui é insano É tipo É insano galera Basicamente O que essa companhia Aqui faz Ela dá uma taxa De captura de equipamento E captura de equipamento De quem Dos inimigos Você está atacando inimigos Você está capturando O equipamento dele De 5% Parece uma porcentagem Muito baixa Mas galera Isso aqui te dá Um sustento enorme Para as suas unidades Então aquela divisão Que você tem Ela fica capturando Equipamento Inclusive o equipamento Primeiro fica para ela E depois ela passa Para a reserva Caso ela esteja Cheia de equipamento Capturou alguma coisa Ela passa para a reserva A reserva que eu falo É aqui dentro Da logística Então primeiro Esse equipamento Fica com ela Então se você tem Uma unidade Que está cercada Por exemplo Que ela deveria Ser capturada E tem alguém Atacando ela Esse alguém Pode vencer Porque simplesmente Todo o equipamento Dessa unidade Quebrou E ela não consegue Lutar mais Mas essa unidade Se ela tiver Companhia de manutenção Ela fica roubando Equipamento De quem está Atacando ela Isso aqui é insano É insano Tem algumas estratégias Por exemplo A estratégia da Polônia Se você começar De Polônia De 1939 Uma das melhores Estratégias que tem É utilizar exatamente Companhia de manutenção Nível máximo E defender Três territórios E você vai Capturando Equipamento Do Hike Alemão Conforme ele vai Te atacando Ele vai te atacar Infinito Você vai capturando Equipamento dele E vai tendo Sustém dessa forma É insano Então essa companhia Então essa companhia aqui É uma companhia Muito boa Principalmente se você Está com uma E fora esse fator De confiabilidade Que de 5% Também é insano Todo equipamento Que você tem Ele tem uma taxa De quebra Então quando você Aumenta o fator De confiabilidade Dele Demora mais Para ele quebrar É basicamente É assim que funciona E tem Sei lá Aviões Tanques Tudo tem taxas De confiabilidade E essa taxa Está exatamente Ligada a isso Isso aqui dá muita organização Também 20 de organização Insano Então muita organização Taxa de captura De equipamento Você não precisa de mais nada Isso aqui já é insano Só com essas duas coisas Mas você Enfim Dá proporção de recuperação Esse suporte aqui Galera Realmente Talvez seja obrigatório Também De verdade Principalmente se você estiver Utilizando uma nação Que tenha pouco equipamento Então Isso aqui Muito bom Deixe anotado aí no canto Sempre utilize isso aqui Sempre que possível Tá Companhia de manutenção O único problema Dessa companhia de manutenção É que ela gasta Muito equipamento de suporte Para você mantê-la Tanto engenheiros Quanto isso aqui Gasta muito E no geral Eu aconselho usar os dois Agora vem algumas coisas aqui Que são Vamos dizer assim Totalmente situacionais Tá Totalmente situacionais Essa aqui você pode usar sempre Mas se você quiser descartar alguma Você descarta ela Essa aqui Se você utiliza Somente na guarnição Então Essa aqui sempre Tente sempre utilizar ela A não ser que seja impossível Essa aqui Aliás Essa aqui Só compra a guarnição E agora vem algumas Que são opcionais Que são Depende muito da situação São totalmente situacionais Que são os hospitais E a logística Galera Hospitais também são Insanos Totalmente insanos Por que Vou mostrar pra vocês Por que Primeiro Diminui a experiência perdida Das suas unidades As unidades As unidades Quando elas estão batalhando Que você vai dando Replantament Nela Porque uma unidade Quando batalha Algumas pessoas daquela unidade Ela morre Certo E daí Outro Militar Ou outro Soldado Entra naquele lugar Certo Que vem do seu manpower Então aquele cara Que entrou Não necessariamente Ela é experiente Ele não tem a mesma experiência De todo mundo Que estava ali Então a experiência Da unidade Ela vai decaindo Com o tempo Quando você coloca Essa companhia aqui Automaticamente Menos 10% Dessa perca de experiência É tirado Certo Então isso aqui Já é uma coisa Muito considerável Se as unidades Demorarem a perder Experiência É muito bom É tipo Muito bom mesmo Você tem restituição De 20% O que isso significa Vamos ler aqui Para vocês entenderem A proporção de perdas Em um combate Que podem ser salvas E retomadas Para sua previsão De mão de obra É restituída Em 20% O que isso quer dizer Quer dizer Que se eu ataco Com uma unidade Que tem mil De manpower E ela é Basicamente destruída 200 são recuperados E vocês tem noção Do que é isso Tipo Ter 20% A mais de manpower Ao invés De ter 400k Por exemplo Teria 480 De cara De cara sim Então isso aqui Também galera Para nações Que tem problema De manpower Isso aqui é obrigatório Você tem que ter Hospital de campo Mesmo quando você tem Bastante manpower Você vai invadir um lugar Que você vai perder Muito manpower Por causa de atrito Por causa de tudo mais Cara Você quer ter hospital de campo Hospital de campo É bem insano Eu gosto muito Dessa companhia de suporte Aqui Eu não acho que ela é Exatamente obrigatória Quanto engenheiros Por exemplo E quanto Companhia de manutenção Mas eu acho que ela É muito boa Tá Então deixa anotado aí também Utilizar quando você precisa De manpower Você precisa preservar Manpower de alguma forma Tá aqui O hospital de campanha Tem algumas nações Que você Obrigatoriamente tem que colocar Não tem outra saída Companhia de logística Galera A companhia de logística Ela é meio que Parecido com o hospital Mas seria os hospitais Os equipamentos Sabe Então basicamente Você tem uma diminuição Do uso de combustível Aqui E uma diminuição Do gasto de suprimentos Só que só em 10% Tá É muito boa também Se você combar isso aqui Com companhia de manutenção Cara Você basicamente Não quebra equipamento É sério isso Eu já vi Pessoas combando isso aqui É muito insano o negócio Você basicamente Não perde equipamento Você precisa de poucas fábricas Para constituir Conseguir jogar o jogo Basicamente Tá Então Anota aí também No cantinho No caderninho Aí no canto Usar isso aqui Quando você tem problemas De equipamento Se você não tem Uma indústria forte Se você está com Um problema de equipamento Se você acha Que o lugar que você vai invadir Vai ter muito atrito Ou você vai quebrar Muito equipamento Naquele lugar E vai ser complicado Coloca a logística Coloca a logística Coloca a companhia de manutenção Acabou Seus problemas estão tranquilos Tá Então beleza Isso aqui foi rápido E agora Uma outra aqui Que é tipo É o buff Das super unidades Se você tem uma unidade Que você está fazendo ela Para ser a sua principal unidade de ataque Você fala Não Essa aqui é minha unidade de ataque Ela que vai quebrar a linha inimiga Ela que vai fazer as invasões Cara Obrigatoriamente Você tem que colocar a companhia de sinal Companhia de sinal É Insano Para a companhia de ataque Para as divisões de ataque É isso Isso aqui dá um buff gigantesco As pessoas às vezes não entendem Para que serve Mas vamos lá Primeira coisa Dá mais 20 organização Engenheiros dá 25 Não dá 20 também Eu tinha dito que engenheiros eram mais Mas não é É a mesma coisa dos outros Eu jurava que engenheiros eram mais Talvez Sei lá Estou com um mind blow Sei lá O principal Dessa companhia aqui O principal dela Além da proporção de recuperação Para ela começar a atacar de novo Que é bem insano também É isso aqui Iniciativa 20% Isso aqui galera Deixa eu explicar Olha só Quando uma unidade Seria mais fácil explicar isso aqui Se nós estivéssemos em uma batalha Se eu estivesse em guerra com alguém Mas olha só Às vezes você tem duas unidades Para atacar um lugar Certo? Por exemplo Olha só Aqui por exemplo Aqui eu tenho Duas unidades Para atacar esse lugar Ou poderia ser Uma unidade daqui E essa unidade daqui Para eu poder atacar elas Tudo nessa região aqui Certo? E aqui poderia estar sendo defendido Para alguém Então quando eu ataco A companhia mais rápida Ela chega primeiro E começa o ataque Certo? Ela começa o ataque A companhia que chegou depois Ela não entra imediatamente Na batalha Ela fica esperando Ela tem uma chance A cada três horas Dentro do jogo Tá? A cada três horas então Olha só Isso é um importante A cada três horas Ela tem uma chance De entrar Dentro Dessa batalha E participar da batalha E contribuir com a batalha Tá? Pode passar três horas Um dado É rolado É aleatório O negócio Dentro do jogo E se for Se cair Dentro dessa chance A companhia entra Se não Ela espera mais três horas Para entrar Então é assim que funciona As batalhas Isso aqui É bem importante É um conceito Até avançado Galera O que que isso aqui faz Então O que que essa companhia faz Essa companhia Essa companhia de rádio Ela aumenta Em 20% A chance Daquela coisa entrar Então Eu não me lembro O número exato Eu sei que É tipo Insano Isso aqui No último nível Vem até aqui Eles vêm aumentando Mais porcentagem Tá vendo? Fica tipo assim 90% Então Sei lá É quase certo Que a companhia vai chegar E já vai batalhar Isso faz uma enorme diferença Por que que isso faz diferença? Porque imagina o seguinte Você tem uma zona Que você quer entrar Você tem lá Três tanques Para atacar aquela zona De lugares diferentes Você coloca os três tanques Para atacar Um só Vai conseguir chegar primeiro E atacar Certo? Os outros dois tanques São insanos de ataque também Só que eles ficam lá Na reserva Eles não atacam Por que? Porque passa três horas Rola o dado Mas nenhum entra Passa mais três horas Rola o dado Mas nenhum entra Se ninguém entra Tipo Você vai ficar só com um tanque Atacando o tempo inteiro Esse tanque pode perder a batalha E acabou Certo? Certo? Agora se todo mundo Entra de uma vez Cara O seu poder de fogo Naquela região Vai lá em cima É em são Tanto que sobe Tá? Então essa companhia de suporte Aqui Até despausei o jogo Essa companhia de suporte Aqui Ela é uma companhia Que você vai utilizar Para as suas divisões de ataque Se você tem uma divisão Se você tem uma divisão Que você está fazendo Exatamente para invadir as coisas Você obrigatoriamente Tem que utilizar A companhia de sinais De comunicação Se não Sua divisão não está boa Tá? É assim que funciona É simplesmente assim Então O que seria um bom layout Para ataque? Cara Eu vou falar sobre layouts Mais para frente Deixa as coisas Evoluírem aqui Dentro da nossa jogatina E daí eu vou começar A falar sobre layouts Tá? Eu acho que eu dei uma visão Geral Aqui nos suportes Eu dei uma visão geral Aqui nos tipos de Associares Anti-tanques Eu me delonguei um pouco Aqui né E a parte mais gostosa Dessa Deu vídeo Ficou Acabou que ficou aqui no final Quando eu falei Sobre esses suportes Aqui Mas Galera Eu realmente espero Que eu esteja contribuindo Com vocês De alguma forma Tá? Eu realmente espero Me perdoem Pela Pelos devaneios Aqui As vezes eu me perco Um pouquinho aqui Mas é porque É muita informação Para eu passar para vocês E é difícil Não se perder Neste momento Tudo bem? Eu vou encerrar Esse episódio de hoje Por aqui Infelizmente não deu Para falar da parte aérea Talvez no próximo episódio Nós falemos Da parte aérea E espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aqui nos comentários Se querem mais episódios É muito importante O respaldo de vocês Compartilhem com as pessoas Que vocês sabem Que querem jogar Heart of Iron 4 Também que eu acho Que eu possa contribuir De alguma forma E é isso Um abraço do Aca Até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau